Fontoura Xavier, você já ouviu este nome? Sabe quem foi e o que fez? Quem é Fontoura Xavier? Antônio Vicente da Fontoura Xavier, mais conhecido por Fontoura Xavier. É um cachoeirense que nasceu no interior de Cachoeira do Sul, na fazenda Geribá e ganhou o mundo. Ele é neto de Antônio Vicente da Fontoura, figura por demais conhecida de todos nós, por sua atuação na Revolução Carropilha e Fontoura Xavier tornou-se diplomata, embaixador. Ele inicia seus primeiros estudos aqui em Cachoeira do Sul, depois vai para Porto Alegre, Rio, São Paulo e ganhou o mundo. Ele foi cônsul, foi embaixador. Fontoura Xavier foi cônsul nos Estados Unidos, na Suíça, na Argentina, na Grã-Bretanha e é uma figura bastante conhecida para nós que trabalhamos com a pesquisa histórica. Ele foi jornalista, cônsul e também um poeta, um escritor. Antônio Vicente da Fontoura escreveu, fez duas obras. O Régio Saltimbanco, que é uma obra onde ele critica o imperador e a monarquia, já mostrando então o seu lado republicano. Isso lá em 1877. E escreveu a obra Opalas em 1884. É um livro de poemas e neste livro aparece muito triolés, que é um tipo de poema, não é? E o Fontoura Xavier é considerado então, com esta obra Opalas, o introdutor do movimento parnasianista aqui no Rio Grande do Sul. Nas nossas aulas de literatura, a gente viu vários movimentos literários e um deles é o parnasianismo. A Fontoura Xavier, então, com esta obra, introduz este movimento aqui no Rio Grande do Sul. Em 1984, esta obra completou 100 anos. E o Museu Municipal, juntamente com a PUC, com o grupo da PUC, faz o relançamento desta obra. Foi um grande evento que aconteceu no Museu Municipal, onde parentes, descendentes do Fontoura Xavier vieram para esta comemoração. Fontoura Xavier, embora um homem que tenha nascido aqui no nosso interior, como eu disse, um homem que ganhou o mundo, ele conviveu com a aristocracia, com a nobreza, ele foi um homem fino, um homem requintado. Conviveu, não é, nesses países por onde andou. Ele, inclusive, recebeu duas condecorações importantes. Ele recebeu, na Inglaterra, a medalha da Ordem de Cavalheiro da Coroa Britânica e, depois, em Portugal, ele também vai receber a medalha da Ordem de Cristo. Fontoura Xavier morre em 1922, em Portugal. Ele estava lá exercendo, não é, o papel de embaixador. E há um outro dado também bastante importante sobre a vida de Fontoura Xavier. Ele foi o primeiro brasileiro a apresentar credenciais junto ao governo de Cuba. Cuba, isso aconteceu lá em 1910. Então, em 2010, se comemorou o centenário deste importante fato, não é, de ser ele um cachoeirense, um rio-grandense, ser o primeiro brasileiro a apresentar credenciais em Cuba. Ele é uma figura querida por nós. O museu possui um acervo significativo dele, que foi doado pela família. Nós temos ainda, em Cachoeira, descendentes de Fontoura Xavier, que, como eu disse, é neto de Antônio Vicente da Fontoura. Ele casou-se com uma baiana, Ana Sofia Mi, e veio a ter uma filha. Esta figura, então, que apresentamos para vocês, Antônio Vicente da Fontoura Xavier, ou apenas Fontoura Xavier, é nome de rua na nossa cidade e também dá nome a um município do Rio Grande do Sul. Música 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 Música